Pergunta se eu machucar num lugar e se a solução for chupar o veneno da cobra, você chupa o lugar que foi picado pela cobra. Pergunta aí. Tá escutou? Se eu tiver doentinho. Tá perguntando. Pra salvar a vida do ganzela. Pergunta se você salva a vida do ganzela. Ô, ô. Ele é foda. Ê, Matusalém. Grande abraço a você, amigo Matusalém. Esquenta que é brincadeira não, Matusalém. Nós é brincudo. Nós é brincalhão e somos brincadeira com vocês. É bom de estranho. Noite sertaneja. Muito bem. Tá aí você ligadinho conosco. Um grande abraço aqui participando conosco. O amigo Matusalém. O Matusalém pediu uma música bonita. Trio Parada Dura. Brusa. Blusa vermelha. Na sequência, viu, amigo? Matusalém. O Scooby-Doo-Boo. Como é que dó tá, gente? Não sei. Aqui é o vivo o ganzela conversando com o Matusalém. Tá colocando o nome dele no sorteio. Agora, oito e quatorze. Vai ligando e participando conosco. Tem pessoas participando conosco aqui, sim, pelo zap. Vamos ver o zap zap, como é que tá indo. Alô. Ah, chefe. Boa noite, chefe. Eu quero que cê mande um abraço, chefe. A luzinha da rua Carjaga, chefe. Alô, luzinha da Carjaga. Ô, guerreira, chefe. Ô, guerreira. Ah, foi minha vizinha, chefe. É. Hein? Já tá ouvindo, chefe. Hein? Hein? Opa. Ó, chefe. Oi. Coloca meu nome no sorteio, chefe. Da caixa de bombom, chefe. Hein? Aí, ganzela. Coloca o nome do pinga-fogo e manda-brasa participando conosco. Mandando um abraço pra Luzinha Guerreira Atrapalhadeira. É isso mesmo? Oito e quinze. Vamos ver. Boa noite, chefe. Eu quero que cê mande um abraço, chefe. A Luzinha da rua Carjaga, chefe. É isso mesmo. A Luzinha lá na rua Carjaga. Grande abraço a ela, toda a família acompanhando nós. A guerreira ouvindo nós. Alô, Osmar ouvindo nós. Osmar do Cachorro Quente. É o melhor cachorro quente de Campo Belo e região. Você encontra aqui do lado da Rádio 104, hein? Venha correndo pegar o seu porque eu já peguei o meu, hein? Aqui do lado da Rádio 104, rua José Parreira de Melo. Aqui do ladinho, o bairro Jardim Panorama. Pode esquecer não, né, senhor Osmar? Jardim Panorama. Deus no meu, é pra vocês. Um grande abraço pra todos acompanhando nós aqui ao vivo. Em especial, os amigos da Rádio J. Dante. A Rádio Online que tá acompanhando nós. Grande abraço a vocês. O pessoal da Rádio Fazenda Bica d'Água, acompanhando nós. É, procura aí no Google o que você acha. Rádio Fazenda Bica d'Água. É isso aí, grande abraço a todos. Alô, Gansela. Oi. Tudo bem, Gansela? Tudo bem. Vai mandar um abraço pra quem, Gansela? Matusalém. Alô, tutututulalém, Matusalém. Então vamos de música bonita, vamos atender o pedido aqui do Matusalém. Chega pra cá, trio Parada Dura e daqui a pouquinho a previsão do tempo. Alô, sou Edson, alô, graça acompanhando nós. Um grande abraço aqui para o José ouvindo nós. Lá na Rua Josefina Rios, tá lá a dona, tá lá a dona Aparecida. Dona Aparecida, ouvindo a Fatinha. Também a dona Geralda. Lá acompanhando nós, também o Toninho da Casa Paraná. Grande abraço. Um abraço pro Vanderlei. O Vanderlei que ama o Otávio Silva. Gosta muito do programa do Otávio Silva. Grande abraço a você. Vanderlei, vamos de música então. 8 e 16. Daqui a pouquinho estamos de volta. O que aconteceu com ele? Tá com o Vanderlei. Coitado, tem que estar pegando meme. O que aconteceu com o Currico? Vamos para a próxima live, pessoal. Tchau.